É assim mesmo Bom, e agora a gente conversa aqui com o Eudes Jogador de meio campo Já está desde o começo da temporada aqui, né Eudes? Fala aí do seu objetivo aqui na cidade de Paranavaí Seja bem-vindo, viu? Obrigado O meu objetivo é o mesmo dos nossos companheiros Da comissão técnica, do presidente De todos aqueles que estão ajudando ao clube Que é subir o vermelhinho para a primeira divisão E o Wilton Batata me mostrou o projeto dele E a gente está junto com ele agora Para tentar ajudar o time de Paranavaí A estar na posição que deve estar Que é a primeira divisão Qual é a posição real do Eudes? Minha posição é o primeiro lugar Primeira divisão, se Deus quiser Ali você joga volante, meia? Ali é onde o professor colocar, eu estou jogando Mas a minha posição mesmo é atacante Mas como a gente tem bastante atacante A gente deixa o professor escolher a melhor posição para mim E eu estou aí só para ajudar Você já tem uma certa experiência no futebol, né? Tenho, graças a Deus Eu tive uma experiência de 11 anos fora na Europa Então aprendi bastante coisas Já trabalhei com o professor Liu também Na categoria de base do Atlético Paranaense Então já conheço bem o nosso professor daqui E a gente está aí para ajudar esse time Que precisa tanto estar na primeira divisão Aqui no Paraná, você atua apenas no Atlético Paranaense Ou em outras equipes? Foi, foi Eu saí muito cedo de casa Saí com 14 anos de casa E fiz toda a minha categoria de base no Atlético Paranaense E saí com 19 anos do Atlético Paranaense para a Europa Até o Dudu estava falando aqui Que vocês jogaram juntos lá, né? Já jogamos um contra o outro, né? Na Suíça E é um prazer estar aqui com ele de novo Jogando junto agora nesse momento E com essa experiência que ele também teve Que eu tive A gente espera trazer para ajudar os companheiros aqui Atacante dos lados, mais centralizado, como é que é? Olha, a minha categoria, a minha posição mesmo Eu sempre joguei de ponta, lá na frente De pivô, porque eu tenho facilidade de girar Então os professores da Europa sempre me usaram como atacante mesmo E aqui eu espero também estar ajudando o professor lá na frente Lá com os companheiros para fazer gol Legal, então Tomara que você possa conseguir o que você pretende aqui Ser campeão aqui pelo ACP Eu supi, né? Se Deus quiser Esse é o nosso objetivo E a gente tem fé em Deus também Que esse grupo é um grupo novo, mas é um grupo forte É um grupo que vai mostrar muita pegada durante o campeonato Agora no momento a gente está trabalhando com os amistosos Para ver se entrosa, para ver se fica melhor Os resultados ainda não importam para a gente Ainda o que é mais importante no momento É estar junto, é trabalhando a bola E trabalhando fisicamente, que é o mais importante Agora, a partir de agora A gente precisa mais agora focalizar no trabalho tático Que o professor vem fazendo o trabalho com a gente Para que a gente possa chegar no dia 8 Já jogando e buscando a vitória Que é o mais importante Que eu vou dar lá também E aí E aí